O que é? Dá um presente a tua mãe aí Presente? Isso aí tu reserva o teu pai Tu não quer não Olha aqui Tu não quer não, tu tem certeza Tem certeza Rapaz, não quer uma panela de pressão não Isso aqui tu dá pra tua mãe Tu não quer uma panela não Tu não quer uma panela não Tu não quer uma panela Tu não quer uma panela Viar sem panela Obrigado, Gabriel Eu quero uma panela Deixa eu ver a panela Deixa eu ver Deixa eu ver Ratu Ratu Não quer uma panela não Não quer uma panela não Panela Só se ela é pro mamã Deixa eu pegar uma panela 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 Deixa eu pegar uma panela